Entrei no baile, teu sorriso mudou Você atirou nos meus olhos Com toda cadência, mamolência Que seus pés derramam ao passar Eu entendi por fim Quando a gente balança Não tem nada a ver Com Deus nem com ninguém Não tem nada a ver Sensibilidade fura o pé Gruvaria quase que nem sexo Seja tango, rumbo ou candor, blé Melodia faz um zoom no peito E veja bem Esse sol que tá nascendo também A maré está descendo até Só pra ver nos dois dançar Suavemente Quando a gente balança Não tem nada a ver Com Deus nem com ninguém É amor Vista é preciso Teu ascendente Tá na beira do sol Vi teus quereres, sigo nos poderes A fim de me tocar Vi teu sorriso, nosso feitiço No mundo se espalhar Nosso planeta Desce a ladeira Pro santo abençoar Pro santo abençoar O som é pra nós ou que pra gente Chama-se de amor Chama o outro pra ver Um som é pra mais do que pra gente Chama-se de amor Chama-se de amor Um som é pra mais do que pra gente Chama-se de amor Chama-se de amor Um som é pra mais do que pra gente Chama-se de amor Chama-se de amor Som, é pra nós o que pra gente chama-se de amor Nosso planeta se assenta a ladeira Som, é pra nós o que pra gente chama-se de amor